Olha, pessoal, depois dessa matéria aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se alguém ainda tinha dúvida que Lula aposta na ignorância do povo, se alguém tinha dúvida disso, acabou. O cara tem que ser muito, mas muito sem noção pra concordar. O cara pode não gostar de Bolsonaro, mas o cara concordar com isso aqui, meu amigo, das duas, uma. Ou o cara é da mesma laia e quer ver o povo no buraco, ou então não raciocina, não pensa. Olha o título da matéria. Gente, isso aqui chega a ser até absurdo, olha só. Lula exalta a economia brasileira sob gestão do PT. Todos os números são positivos. Quais, cara, pálida? Quais? O Brasil no ranking da economia caiu. Caiu. O Brasil tá indo lá pra trás de novo, tá voltando. Isso aí você pode pesquisar, cara. Tá no Google. Você vai ver isso daí, inclusive, até no site do próprio governo. Ó, e algumas informações, gente, da negatividade tá dentro do site do próprio governo. Mas o pessoal prefere acreditar na palavra do que nos fatos. Outro ponto. As estatais brasileiras voltaram, prestem atenção, de 2023 pra cá, Depois de três anos de lucro, voltaram a dar prejuízos. A gasolina no meu, na minha cidade, gente, tá seis reais e cacetada. Tá aqui. E Garcia Lagoas. Seis reais e cacetada. Quando o Bolsonaro deixou o poder, né, tava quatro e setenta e cinco, quatro e oitenta, uma coisa assim. Lula prometeu que a gasolina ia ficar três e besteirinha, tá seis, gente. Acho que ele quis dizer assim, nós vamos somar três, mas três dá seis. Acho que era isso que ele quis dizer. Duas vezes três. Dá seis reais. O salário mínimo hoje, se você colocar no percentual da época de Bolsonaro, tá aumentando menos do que quando era com o Bolsonaro. Se pegar a porcentagem de noventa reais hoje, de mil quatrocentos e doze, que é o que vai subir o salário no Brasil o ano que vem. Se pegar noventa reais, colocar na porcentagem, converter em porcentagem, mil quatrocentos e doze, e colocar cem reais, como aconteceu com o Bolsonaro, em mil duzentos e alguma coisa, mil trezentos e alguma coisa. Vocês vão ver que a porcentagem de Bolsonaro é maior. É maior. É uma questão de cálculo, matemática, exatas. Então, eu não entendi aonde que está. A economia do Brasil, quando o Bolsonaro deixou o poder, o Brasil estava no azul. Nós estamos com um rombo de duzentos e sessenta bilhões de reais. A dívida, a nossa dívida geral de trilhões, já vai batendo os seis trilhões. Eu não sei aonde é que nós estamos. A retirada de investimento estrangeiro no Brasil está sendo histórica. Eu não entendi aonde está a positividade. O Brasil, todo dia, tem um imposto novo para atingir a meta. Agora, querem taxar os aluguéis, aqueles aluguéis do B&B, desses negócios, dessas plataformas. Já taxaram a UB, já taxaram as esportes esportivas, já taxaram a Shopee, agora querem taxar esse negócio desses imóveis que se aluga pelo B&B, sei lá o nome do site lá, que você entra lá e aluga por ali. Querem taxar isso aí também. A cervejinha, a picanha, até a farinha subiu. Não, a farinha, eles sopraram, ela foi embora. É, a farinha, eles sopraram, acabou. Onde que está, gente? O governo vai fazer um corte agora no BPC, gente. No BPC. De pelo menos 25 bilhões, para arrecadar 20, para economizar 25 bilhões. É em torno de 660, alguma coisa, 600 mil beneficiários do BPC vão perder o benefício. Onde que está a positividade, gente? Fala para mim, eu quero saber. Você tem dezenas e centenas de pessoas do Bolsa Família carentes que perderam o Bolsa Família, não recuperaram, estão na fila de espera, esperando... Ó, na fila de espera, esperando a redundância. Esperando o cadastro novamente. Estão lá, não, você foi aprovado, mas tem que aguardar agora, fazendo não sei o que lá e fica lá. Quando, né? Medicamento mais caro, gasolina mais caro, álcool mais caro, tudo mais caro, o arroz, o feijão, tudo mais caro. Eu pergunto para vocês, aonde está a positividade? O comércio brasileiro parando, grandes empresas falindo, fechando e batendo as portas, demitindo. Aonde está, gente, a positividade? Só a Globo que encontra aqueles mercados lá que dizem que é baratinho as coisas, mas ninguém... Isso é que nem elefante branco. Rapaz, tu já viu? Rapaz, vi aonde? Rapaz, foi faz um tempinho que eu vi, mas eu não sei não, acho que ele foi por ali. Vai procurar para ver se tu acha. Não acha, gente? Ah, eu acho que ele se encantou. Sumiu, se encantou, não sei. Era encantado. Onde está a positividade disso? O presidente da república é uma vergonha mundial. É um mico atrás do outro. Onde está a positividade? Voltou a criminalidade? Aumentou o assalto? Eu não vou falar as outras palavras que aumentaram, mas vocês sabem. Não pode falar, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, que também está no comentário fixado. Uma forma de você colaborar com a gente, patrocinar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, é que o seu comentário ganha voz. Bom, durante uma reunião ministerial realizada nesta quinta-feira, oito ontem, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, exaltou o que considera ser sinais positivos na economia brasileira. Segundo o Lula, os números atuais oferecem mais razões para otimismo do que em qualquer outro momento de governos anteriores. O petista mencionou que tem mantido conversas frequentes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros membros de sua equipe econômica, também conhecido como o taxador. Bom, eu acredito que estamos fazendo. Eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional que o dólar vem causando no mundo. A culpa é do dólar, gente. Inteiro, afirmou Lula. A culpa é do dólar. Lula também mencionou que, apesar das dificuldades globais, o Brasil tem conseguido manter um cenário favorável, não sei para quem. Estamos em uma situação boa. O emprego está crescendo. Eu quero saber onde, cara pálida, que aqui na minha cidade está fechando as lojas. No meu estado, empresas estão saindo. Eu quero saber onde, menino. Eu não conheço ninguém que diz, não, aqui na minha cidade está uma maravilha de emprego. Eu só vejo gente reclamando. O salário está aumentando. Quero saber de quem. A não ser o deles, né? Ah, talvez estejam falando deles. A massa salarial está crescendo e a inflação está totalmente equilibrada. Jesus, meu irmão, não, mano. Ou nós é bobo, ou ele acha que nós é tario. Eu não sei não, viu? É muita cara de pau. É muita cara de pau. Olhar para o braço. Esse dado é muito importante, declarou. Esses dados são muito importantes, declarou o presidente. Meu Deus do céu. Estou passado agora. É. A reunião ministerial foi a segunda realizada no Palácio do Planalto em 2024. No final de julho, Lula já havia demonstrado otimismo semelhante em um pronunciamento em rede nacional, onde fez um balanço dos 18 meses de seu terceiro mandato. Na ocasião, o discurso do presidente foi criticado por opositores, que o consideraram uma peça publicitária distante da realidade enfrentada por muitos brasileiros. Está aí a matéria. E aí, gente? Cara, eu confesso a vocês assim que eu estou besta com essa fala do homem. A minha pergunta é de que Brasil Lula está falando. Onde fica esse Brasil que Lula está falando? Porque eu quero ir para lá, menino. Quero, jura vocês. Porque o que a gente só vê é taxação, aumento de impostos, corte de benefícios. Gente, eu acabei de trazer uma matéria para vocês falando que a farmácia popular e o gás sofreram um corte de 2,3 bilhões de reais. Porque a coisa está feia. A educação teve outro corte. A saúde teve outro corte. Aonde é positivo? Ah, captei a vossa mensagem, sabia-síssimo guru. É porque palpeter é como o Lula disse. Se tudo der errado... Vai dar certo. Agora eu estou entendendo, Queen. Estou entendendo. Agora eu estou entendendo. A fala do... Agora fez sentido. Se tudo der errado, vai dar certo. Que o negócio, gente... É errado. O errado é certo. O ruim é bom. O negativo é positivo. É... Então... Vamos embora, né? Brasil, 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 Brasil. Caraca, mano. Agora fez sentido tudo. Agora eu entendi a fala do homem. Pensei que estava dando uma de diva, mas não é. O bicho é malandro. É um filósofo dos avessos. Hunter Volts comentando aqui. Que injustiça. Já não temos muitas vantagens com a escola. Aí, quando recebemos alguma coisa, ela nos... É tirado. Indignado. E o pior que é... Eu até esqueci desse daqui, ó. Ó, 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 ó. Mais um. Isso foi essa semana aqui, viu? Governo bloqueia 500 milhões do programa Pé de Meia. Eu publiquei isso ontem. Para Lula, são números positivos. Bloquear 500... Um programa que ele criou agora e já bloqueou. Aí. 500 milhões são bloqueados. Entenderam, gente? É positivo. A positividade do governo é a negatividade da vida do povo. Eita, nossa. Mas, enfim. Isaac Tanjacinto comentando. É o nosso presidente sendo perseguido. Comentou no vídeo. Fábio Van Garten deixa a defesa de Bolsonaro no STF. Mas comentando aí, gente. Próximo comentário pode ser o seu, hein? Fui! Daqui pra pouquinho a gente volta. Mas vocês já entenderam, né? Quando tá positivo pra Lula, tá negativo pro povo. Agora, é por isso que essa turma, gente. É por isso que essa turma... Eles não se conformam quando o brasileiro tá tendo uma renda melhor e eles querem taxar. Porque tem que ser positivo pra eles, tem que ser negativo pra gente. Fui!